O Prashat Behar O início desta prashat trata sobre a mitzvah de Shemitah E este ano, 5.882, é um ano sabático que, em princípio, é uma mitzvah exclusiva da terra de Eretz Israel Na parte agrícola da terra de Eretz Israel, que tem que descansar E descansará a terra no ano conhecido como ano sabático Inclusive, na época, quando tinha o Yobel ainda Porque o Yobel precisa ter a maioria do povo estando morando na Eretz Israel Hoje nós não temos Yobel Desde a época do 2º Betamigdá já não tem mais Yobel O Yobel, o jubileu, era o 49, era ano sabático 7 vezes 7, 49 E o ano, 50, também era ano sabático Dois anos, que a terra descansará E sobre o princípio da mitzvah, diz o livro do Hinuch o seguinte O Sefer al-Hinuch diz o seguinte Que a intenção da mitzvah é O motivo da mitzvah A questão da renovação do mundo Pois Hashem criou em 6 dias o céu e a terra E no 7º não criou absolutamente nada Certo? O 7º é o dia de descanso E por isso Hashem ordenou Fazer refker entre as arachot Se entra na arachot de Shemitah Fazer refker tudo o que produz a terra neste ano Para descansar, para lembrar Que quando a terra produz seus frutos Cada ano e ano Não é por causa da terra e do trabalho da pessoa Sino que tem um patrão E tem um dono sobre a terra E assim Hashem, este patrão Ordena Vejam bem Era impressionante Principalmente, antigamente Quando a cultura Da economia estava baseada Na agricultura principalmente Então a pessoa Você chega para uma pessoa e dizer Pare um ano de arar, semear Pare um ano de trabalhar seu campo Deixe suas árvores abertas E efqueira E cada um que quiser Pega sua fruta Pode usar apenas o seu uso O consumo Não pode comercializar as frutas E etc E um monte de arachot Que tem sobre a arachot Shemitah Inclusive eu Como Bachuri e Shiba Há mais de 30 anos atrás Eu estava em Israel E me tocou estar um ano de Shemitah E a gente não tinha Nem sequer Durante um ano A gente não viu um tomate A gente não comeu E mesmo Hoje está muito melhor Porque fazem importação De verduras e frutas E trabalham Bom, não importa Agora se entra em detalhes Está muito mais organizado Mesmo assim É uma mitzvah difícil Imagina então Antigamente Que não tinha Todo esse esquema Essa globalização Que não tinha É parar um ano De trabalhar Para a pessoa dizer Olha, você Abra Suicídio Diretamente Como você Como atorar Esse Shem Exigiu isto E dizer Você vai ter Berahad No sexto ano Para o sétimo ano Também Até crescer no oitavo E como dizem Os próprios versículos Aqui na Praxá E por isso Diz o Hinuch Shiosif Adán Bitajon Bexeme Baraj Apenas para frisar A questão Que Hashem É o dono da terra E acrescentar O bitajon E a fé Na Kadosh Baruj Hu Certo? Porque aquela pessoa Que tem o poder E a força De fazer Refquer Abrir mão De seus produtos Agrícolas Do ano Sabático Ele mais Do que está mostrando Que ele Única Depende Única E exclusivamente Da Kadosh Baruj Hu Certo? E isto é O que Hashem Queria Com seu querido Povo Justamente Ensinar A cada sete anos Olha Você larga tudo E você vai Para o Betamidrash Fique Confiando Na Kadosh Baruj Hu Que você vai Passar esse ano E vai ter sustento Você e sua família Podemos Acrescentar O que diz O Kliyakar Vejam O que diz O Kliyakar Um dos comentaristas Da Torá Sobre esta mitzvah E diz o seguinte Que Hashem Tinha A seguinte Hashem Hashem Quer dizer Suspeita Que talvez Quando o povo Vai vir Para a terra De Israel E todo mundo Vai começar E trabalhar A seu campo Que será o trabalho Normal Agrícola E vão Se esforçar E quando vai ter Sucesso No trabalho E importar E exportar As frutas E todos os produtos Agrícolas E esquecer Hashem Vão esquecer Hashem E vão tirar A segurança Deles E a fé E vão dizer Que o Hanbe Ou tseme Adama Sala Em Taha E Olha É o Seme Na hora Certa O grão Certo No momento Certo E a gente Colocamos Essa técnica Na hora Da semeação Na hora Da coleta E conseguimos E fizemos E negociamos Por isso Al que Nos chama Hashem Minamina Gatibile Grande Por isso Hashem Tirou eles Da natureza Normal Que normalmente Se fazia Nos campos Antigamente Normalmente Antigamente Que não tinha Todos os produtos Agrícola Que incentivavam O crescimento Das frutas Que eles faziam Trabalhavam Dos anos A terra E o terceiro Deixaban ele Descansando Para não enfraquecer A terra Assim a pessoa Fazia com Sua fazenda Seu campo A Kodash Diz ao contrário Seis anos seguidos Você vai trabalhar A terra Ano a ano E saiba Que no sexto Que é o último Que a priori A terra está Mais fraca Não somente Que não vai enfraquecer Sino que te vai Dar fruto Para O próximo ano Sétimo Que você vai descansar Certo E este Unes dentro Do Unes Ou seja Não somente Que você vai trabalhar Os seis anos seguidos Sem descansar A terra E dar o poder Que ele se recupere Sino você vai trabalhar Seis anos E no sexto ano Vai ter a produção E através De todos esses milagres Você vai saber Que lia Diz Hashem Que a mim Pertence a terra E assim Você cada ano Quando você vai semear Durante esses seis anos Não vai pensar Que você que está fazendo Que seu raciocínio Que seu investimento Que sua ideia Vai confiar Vai confiar e olhar E observar A Kadosh Baruch Hu E esta É a essência Da mitzvah Do motivo Da mitzvah Da Shemitah E isto Importante Para nós Para o dia a dia Também Porque a pessoa Muitas vezes Trabalha Tem sucesso Baruch Hashem E a pessoa Não deve esquecer Da Shem Em nenhum momento Principalmente Quando o vento Está em popa Ou seja Quando está bem As coisas Não esqueça da Shem Agradeça a Shem Confie na Shem Olhe várias vezes O dia para a Shem E agradeça E peça Para que a Shem Continue Lhe abençoando Muito bom Agora vamos passar Para outra parte Da Perashah Na continuação A Perashah No capítulo 25 Versículo 35 A Torah Fala Sobre A mitzvah De apoiar O seu irmão Quando ele Está Em situação Negativa Financeiramente A Torah diz No capítulo 25 Versículo 35 Diz o seguinte E quando Seu irmão Vai ficar Yamuch Yamuch Que vai ficar Pobre Vai ficar Extremamente Humilde E não vai ter Dinheiro Vai quebrar E ele vai Estender Sua mão Em direção A você E você vai Lear De aqui De aqui Nós aprendemos A mitzvah De que Quando você Vê uma pessoa Que está caindo Não deixe Ele cair Tente levantá-lo E faça A mitzvah De tzedakah E desta vez Eu quero Me referir Para o público Femenino Em relação A tzedakah Por quê? Porque Na cabeça Das pessoas Pensam Os homens Fazem tzedakah Eles que Têm dinheiro Eles que Mandam dinheiro Eles que Fazem tzedakah Mas na verdade As mulheres Também Tem muita Importância Na tzedakah Como vamos ver Eu vou citar Três episódios Dois de Agmarah E um Com a esposa Dugaon de Vilna O primeiro É que Agmarah Conta que Morukvah Se não me engano Morukvah E sua esposa Eles distribuíam Tzedakah As pessoas Davam comida De forma Silenciosa Que se chegavam Na porta A pessoa Que sabiam Que precisavam Deixavam lá Um dinheiro Para a tzedakah E assim Sobremente Uma dessas Pessoas Que eram ajudadas Queria saber Quem era Que dava A tzedakah Então ele ficou Investindo todo dia Até que Descobriu qual é o dia E falou Agora vou pegar eles E eles Colocaram O saco Com dinheiro Na porta dele E eles sentem Que a porta Estava querendo ser Aberta Pelo dono da casa E eles saem Correndo E o homem Era No amanhecer Não estava muito Claro ainda Sai correndo Atrás Para ver Quienes eram E eles Fogem 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 Conta a gmara Que eles Para se esconderem Entraram Em um forno Em um forno gigante Entraram os dois E o homem E a mulher E o forno Estava ligado E conta a gmara Que eles Não aconteceu Nada com eles Apenas A roupa De Dele De Morucua Se não me engano Era Morucua Pode ser que seja Outro canal Estou me confundindo Apenas a roupa dele Queimou um pouquinho A roupa Mas a dela Não aconteceu nada E quando perguntaram Para ele Por que O agmara Pergunta Por que A dele Queimou um pouquinho E a dela Diz porque Ele Quando faz A mitzvah De Tzedakah Certo Ele faz a mitzvah De Tzedakah Com dinheiro E não é uma mitzvah Direta Ou seja O ani O pobre O humilde Tem que pegar Esse dinheiro E transformá-lo Em alimento Porém A mulher Quando faz Tzedakah Vem alguém O ani Bate na porta Da casa Que ela dá Que ela oferece Comida Ofrece um pão Ofrece Então O proveito Certo O usufruito Certo A mitzvah É direta Sem interrupção E por isso Que o mérito Da mulher Era maior Que inclusive O dele Outro episódio Parecido com isto Agora conta Sobre um neto De Rabi Janina Mendoza Se não me engano Chamava Aba Umna O neto Dele Também Ele famoso Porque eles Rezavam E Hashem Atendia A eles E numa oportunidade Os hachamim Mandaram em direção A ele Representantes Para pedir Para ele Que reze Por causa Da seca Que tinha Na época De ele E Rabi E Rabi Sentiu Que os hachamim Estavam vindo Em relação A isso Falou Para a esposa Eles estão Querendo chuva Nós vamos Subir Encima Na lagem Da casa E vamos Rezar E eles Começaram A rezar Até que Apareceram As nuvens E começou A chover E diz Agmará Que as nuvens Apareceram Do lado Dela Um Estava rezando Numa ponta E ele Em outra ponta E as nuvens Viram Em direção E quando Os hachamim Depois Perguntaram A gente já sabe Que você veio Rezar De antemão Você rezou Antes que a gente Peça E você Queremos saber Só por que Por que as nuvens Viram da direção Da sua esposa E não De seu lado E ele Respondeu A mesma coisa Porque a mulher Quando faz Tzedakah Ela faz Tzedakah De uma forma Direta E por que Estou falando Isto Porque muitas Vezes As mulheres São mais sensíveis A relação Das necessidades Das pessoas Você escuta Fulano Não está Passando Bem Na casa De fulano Se escuta Algum comentário Baruch Hashem Tem dentro Da comunidade Mulheres Que se ocupam Tem projetos Noivas Tem projetos Noivas E tem Muito Tem projetos De remédios Que tratam Com mulheres E para pessoas Que precisam E outras coisas Que as mulheres Sim se ocupam Nos comitês De damas Que se ocupam Em estas necessidades Das pessoas Mas As necessidades São muitas E cada mulher Que vai ser Um voluntariado Em relação a isto Em relação a isso É muito Muito importante Principalmente Aquelas mulheres Que já Seus filhos Cresceram E tem tempo Disponível Então é muito Importante Esta parte Da tzedakah E estão cumprindo Uma mitzvah Da Torah Behezaktah Bo Beger Behaimach Behaimach Perashat A semana Perashat E elas Estavam procurando No chivadron Conta esta história E diz assim Que elas Mas vou contar Uma coisa É principalmente O público Femenino De forma geral Aqui Estou falando Daqui Mas existem Em todos os lugares Do mundo Existe Maruj Hashem Am Israel Am Israel Am Israel Que tem Todos esses tipos De projetos Mas É uma boa Dica Para refletir Sobre o assunto Shabbat Shalom Shabbat Shalom